Está toda a nossa quarta-feira aqui trazendo as delícias. Hoje ele vai fazer uma delícia que é tradicionalíssima, né, chefe? Obrigada a você estar aqui mais uma vez. Boa tarde. Obrigado, eu. Tudo bem? Que eu vou te falar, tem muita gente que gosta desse prato para o Natal, né, chefe? Eu nem falei antes. Tem muita gente que não gosta muito de carne vermelha. Pessoas que estão fazendo até restrições com relação à carne. Os hábitos alimentares estão mudando muito, né, chefe? Então, por conta disso, a ceia de Natal também. A ceia de Natal também vai mudando, né? E o bacalhau a gomes de sá é uma ótima opção para você. Até porque nessa época do ano, o bacalhau é um pouco mais barato, né, chefe? O preço dele acaba... Não é como na Páscoa, por exemplo. Não, é. Está um preço mais dentro do normal, vamos dizer assim, né? E hoje nós vamos fazer esse bacalhau. Eu vou te passar primeiro os ingredientes, depois o chefe vai preparando e já falando um pouquinho para a gente desse prato, que é uma delícia. E vamos combinar que bacalhau, bem feito. O chefe vai falar como é que você faz para dessalgar. Ele é arrumadinho mesmo, saboroso. Fica demais. O que você vai precisar é um quilo de bacalhau. O Alves já está mostrando aí para você, ele já está em bostas. Você vai precisar também de oito... Tem azeitonas. Quantas azeitonas, chefe? É 200 gramas de azeitonas. 200 gramas de azeitonas. Você vai precisar também de oito ovos. Um quilo de batata, que a batata, olha, já está bem cortadinha em rodelas finas, tá? Isso. Laminada a batata. Você vai precisar também... A batata é laminada que fala, né, chefe? Isso, é. Duas cebolas grandes, que estão cortadas também finas. Vai precisar de um maço de salsinha. Folhas de louro. Folhas de louro no bacalhau fica bom, chefe. Folhas de louro fica maravilhoso, né? Louro é uma delícia em tudo, né, chefe? No feijão, na carne. Até para fazer arroz, né? Até para fazer arroz. E o aroma que ele deixa? Em Portugal e na Espanha se usa muito louro para fazer... Então você vai usar louro, você não está acostumado a usar louro no peixe. Vai ficar bom também no bacalhau. Um pimentão vermelho, que é para dar uma colorida nesse prato. Isso. Daí agora está ela aqui, que eu já tinha falado antes. 200 gramas de azeitona. Azeitona Zapa, que é essa azeitona bonita, madura. Eu já ia falar o que a gente fala sempre, né, chefe? 200 gramas de azeitona preta. Isso. Até você descobrir que ela não está preta, que ela é madura. Que ela é madura. E aqui a gente tem uma cabecinha de alho. Uma cabeça todinha. Todinha. De alho. Isso. E você vai precisar também de azeite a gosto. Azeite bom, hein? Porque o azeite de boa qualidade muda, não só o sabor do prato, como o aroma. E outra coisa, o azeite de boa qualidade faz muito bem a saúde. Faz. Ao contrário do que você, muitas vezes, você compra um azeite que não tem nada de azeite. Né, chefe? Isso, é. Então, busque um azeite de boa qualidade. O bacalhau, ele já foi branqueado. Tá. Tá. Quanto tempo você deixou para descansar, para tirar um pouco do sal? Ah, é. Dois dias. Dois dias. Trocando a água ou não? De dois ou três dias, trocando a água. Tá. Na água você pôs o azeite, chefe? Não. O que você pôs ali? Aqui, sim, aqui eu já pus o azeite, tá? Então, ele está cru, mas ele está branqueado. A gente vai colocar ele aqui. Cuidado para você não deixar muito tempo. Faça como o chefe falou, para não tirar todo o sal dele, né, chefe? É, todo o sal. Porque senão fica sem gosto. Exatamente. É igual quando você vai fazer a carne seca, que o chefe já ensinou a gente. É. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho a batata. Então, eu vou colocar ela laminada para cozinhar junto com o bacalhau para pegar o gostinho. Certo. Uma folhinha, umas folhinhas de louro e o dente de alho. Então, na panela com a água fervendo, azeite, o bacalhau já de salgado e branqueado, a batata, a folha de louro e um pouco todo do alho. Não, só uns três dentinhos só. Três dentinhos de alho. Isso. Dá uma amassadinha nele que daí espalha melhor o sabor. Dá uma amassadinha e ele vai cozinhar aqui. Porque esse bacalhau, ele é um bacalhau tradicionalíssimo em Portugal. Então, assim, ele foi uma receita criada por um comerciante. Que era o Gomes de Sá? Que era o próprio Gomes de Sá. E daí, ele foi também candidato a uma das sete maravilhas da culinária. Europeia, né? Que legal isso, né, chefe? Exatamente. Então, assim, é um prato que ele é simples, porém, ao mesmo tempo, ele é sofisticado. E muito saboroso. Muito saboroso, exatamente. Aqui a gente vai deixar... E bacalhau é um dos peixes que eu mais gosto, porque eu acho o sabor dele tão diferenciado. É, na verdade. Se você não quiser nem temperar, né, chefe? Pode comer ele. Uma salada, você deixa um pouquinho. Pode comer ele. Só ele, no ponto que você tinha colocado aí, ele já tem o tempero de sal necessário. E ele já tá... Sal necessário e tudo já tá... É um prato muito fácil. Um prato fácil, né? E esse é um dos pratos rápidos, né? E saudável, né, chefe? Muito saudável. Eu acredito que era aquele prato que o Gomes de Sá preparava enquanto conversava com os amigos lá. Como ele era comerciante, lá deveria ter aquela patota que se reúne sempre. Já vai conversando e vai fazendo. Já vai conversando e vai fazendo. Já vai conversando e vai fazendo. Conversando na beira do fogão, né, chefe? É, exatamente. Então aqui a nossa cebola, ela vai começar. Eu vou deixar ela dar uma leve dourada, né? E tirar a acidez dela também. Tá. Depois a gente vai juntando os outros temperinhos. Certo. Enquanto isso, vamos cortar o ovo. Chefe, você usa ovo caipira ou usa ovo normal? Eu uso ovo caipira. Eu acho mais saboroso também. Bem mais saboroso. E fica mais bonito, porque é mais amarelinho, né, chefe? É. Dá uma cor mais bonita no prato. Tem o jeito, isso que eu ia te perguntar, tem o jeito certo de cortar o ovo pra esse prato, né? Cortar o ovo, tem. É esse aí, só isso? Não, é em quatro partes. Ah, tá. Ou até pode ralar ele em cima, quando tá preparando, e deixar alguns pra decorar. Tá. Tá? Então ele fica bonito assim, ou na... Desta forma. Você vai misturar em algum lugar ou não? Vou misturar um pouco na cebola. Entendi. Então que vai misturar na cebola, pode cortar da maneira que quiser, né, chefe? Pode, pode. Melhor cortar menor, né? É melhor cortar menor, exatamente. Então, olha, você ligou a TV agora, o Chefe Raimundo hoje tá fazendo bacalhau a Gomes de Sá. O que que já rolou aqui que você perdeu? Se você perdeu, você pode usar, assistir também, amanhã onde vem com a vida de novo, e também, mais pra frente, você pode ver no De Bem Receitas no YouTube. Mas eu quero te falar que é pra você não perder muito. Eu vou pedir pra o pessoal já voltar a passar na tela os ingredientes. E olha, você vai precisar de um quilo de bacalhau. O Chefe pegou esse bacalhau, colocou na água fervendo, tá aí na tela já pra você. Ele vai dar uma leve cozida. Colocou o bacalhau na água fervendo com azeite. Daí tem também um quilo de batata, que o Chefe também colocou aí. Laminadinha. Batata laminada, cortada bem fininha. Daí nessa panela que o Chefe tá mexendo, tem o bacalhau, a batata toda, três cabecinhas de alho que estavam inteiras, ele não ficou, ele só amassou pra poder espalhar melhor o sabor. E folhas de louro, que ele também colocou ali pra dar uma saborizada e uma aromatizada no bacalhau. E o azeite a gosto, né? Tem algumas pessoas que gostam de bacalhau, porém não gostam de azeite. Como é que pode, né, Chefe? É. Então tem que ser pouquinho. Acho que eu nunca comi bacalhau sem azeite, porque eu acho que bacalhau tem cara de azeite, né, Chefe? É, eu não imagino bacalhau sem o azeite. Olha, daí... Mas tem muita gente que fala, ah, mas é muita coisa, você come mais azeite do que bacalhau. O português mesmo é muito azeite. É, eu acho que é o que fica mais gostoso também. Ele meio mergulhado no azeite. Meio mergulhado, exatamente. Aquele outro bacalhau que faz no forno... O lagaredo. Não sei, que fica até uma camada assim de azeite, ele fica quase cozinhando no forno, né? O lagaredo é que lembra o lagar. O lagar é o lugar de amassar a azeitona, né? Ah, olha só. Pra fazer o azeite. Então o lagaredo é em homenagem a esse aí. Já é uma caminha de azeite, uma cama de azeite. É uma cama de azeite, exatamente. Olha, e na outra panela o chefe colocou três cabeças de cebola, né? Duas cebolas grandes. Duas cebolas grandes, isso. Já cortadas fininhas também com azeite. Isso. Daí aí que não vai precisar torrar muito essa cebola, é só pra tirar a acidez dela. É só pra tirar a acidez, isso. E vai precisar também dos ovos? Mas daqui a pouco vamos ver o que vai rolar. O bacalhau, ele vai cozinhando e vai abrindo. Então depois a gente vai tirar. É normal. Aliás, o bom bacalhau é isso mesmo. Tem que abrir, né, chefe? Tem. Pra cozinhar não pode tirar essa pele de baixo, né, chefe? Senão não tá firmeza. Não precisa, é. Não há necessidade. Mas até essa pelinha fica boa quando tá bem temperada, né, chefe? Fica. Exatamente. Então aqui, olha. Cebola douradinha. Você viu que ela tá diminuindo, né, o volume dela. E ela tá ficando molinha. Que é o ponto certo, né, chefe? Que é o ponto de já começar a misturar as outras coisas. Tá. Então aqui nós vamos começar a pôr o nosso alho. Aí você também amassa o alho? Só amassadinho. E haja alho, hein? E haja alho, mas tem que ter também, né, chefe? Tem que ter. Esse daí, chefe? Infelizmente, você não gastou a noite pra poder testar. Não. O que você comeu essa noite, chefe? Esse é um antigo conhecido. Eu adoro o cardápio noturno do chefe. O que você comeu a noite? Eu comi omelete com feijão. Você também é chegada no feijão, né, chefe? Às vezes chega o meio-dia de comer feijão, eu como feijão o dia inteiro. Chefe, eu comi feijão preto de noite hoje. Era meia-noite, eu tava com tanta vontade de comer alguma coisa salgada. Daí tinha feijão preto. Agora você não vai acreditar o que eu me... O que você fez? Eu lembrei de você. Amanhã eu vou contar pro chefe que a gente quando no ar, o povo não acredita que a gente come essa mistureba, né, chefe? Chefe, você sabe, né? Ó, olha o que eu misturei no feijão. Pus num pote, assim, alto, misturei mamão picado, feijão, azeite, uva verde e um pouco de pimenta, chefe. Mas ficou bom, hein? Ficou bom? Verdade, ficou gostoso. Pimenta pra você ver. Amassei bem o feijão. Foi experimentar. Mas assim, chefe, você dá a receita. Como boa, chefe. Tá. Você primeiro esquenta o feijão separado. Depois que você esquentar o feijão, você mistura. Aí você mistura as outras coisas. Mistura pra não derreter, entendeu? Se tiver uns morangos, você pode pôr um pedacinho que eu pus um, ficou bom também. Ah, ficou? Não dá dor de barriga, não. Ficou gostoso, chefe. Tenho certeza. Absolutíssimo. Ótimo. Ah, e coloquei uns pedaços de talo de salsão também. Aí sim, hein? Talo de salsão também é bom, né, chefe? Ficou chique o negócio. Ficou um negócio chique, é. Agora, uma coisa que não dá pra fazer no restaurante, chefe, porque a arrumação do prato não vai ficar bonita. Não. O feijão misturado com mamão, vão achar que nós estamos caducando, né, chefe? É, estão achando que nós estamos ficando doidos. Mas a gente tinha que montar um cardápio dessas coisas que a gente come de madrugada. Porque não é só, gente, você já encontrou uma pessoa que come umas coisas diferentes. É, então, mas... As pessoas têm vergonha de falar, mas se tiver um lugar assim, elas vão acabar comendo. É que as pessoas são mais inibidas, né? Nós já somos mais um pouco sem vergonha. É verdade. Mas é verdade, chefe também gosta de comer essas coisas diferentes, que eu sei. Eu acho que... Então, preciso compartilhar com ele, que ele me entende. É, eu acho super saudável comer essas gororobinhas assim, de madrugada. Mas você viu que essa estava até saudável, não tinha carboidrato na minha. Não tinha, então. O carboidrato é que é uma praga, né? É, é uma praga. Então, já vamos começar a tirar. E só, tá vendo? Ah, já abriu, tá vendo? Peraí, fecha. Chefe, mostra de novo. Mais um pouquinho. E ela vai soltar todinho, porque o interesse é soltar as lascas. Então, aqui, ó. Tá vendo? Ela já começa a abrir. Certo. E aí, já tá a hora da gente... Quero saber como é que vai rolar esse ovo. Então, aí o ovo a gente vai deixar... Mais uma vez, a gente vai deixar aqui o pimentão e o alho. Tá. Chegar no ponto, tá? Como é que eu sei qual é o ponto? Porque o pimentão não muda de cor. Não, ele não muda, mas ele vai ficando molinho. Tá. Então, significa que toda a acidez dele... Já foi também. E o líquido dele, já foi, né? Tá. Então, quando você tem ele molinho, aí acabou, já era. E o chefe, na cebola você não colocou sal, não precisa? Não, não. A gente, no finalzinho, a gente... Pode acertar. O sal, você acerta no final. Tá. Ainda vai entrar a azeitona, que é salgada. Ah, é verdade. Entendeu? Então, assim, mais um pouquinho a entrada, a aceitona, por último o ovo. Tá. E o bacalhau. Aliás, o bacalhau e por último o ovo. E a batata, chefe, como ela não vai cozinhar muito, ela fica meio al dente mesmo? Não, ela fica cozida. Ah, é porque ela tá cortadinha assim, ela fica cozida? Ela tá quase cozida. Então, o segredo é deixar a água bem quente, né, chefe? Bem quente. E ela vai pegar o gosto do bacalhau. E daí você faz o que o chefe falou e corta assim, filetinho mesmo, bem pequenininho. Isso. Eu costumo cortar na faca, mas quem tem em casa um bandolinho que vai passando. Quem tem que cortar na faca, quem não tem muita experiência, não vai rolar de ficar fininho assim, chefe. É. E você tem 20 anos de praia. Mas vai treinando, né? Não precisa falar que tem 20 hoje, né, chefe? Pode falar que tem 20. Não, é 20, né, chefe, que você tem, né? É, eu tenho bastante tempo já nessa lida. 25 anos. Já aprendeu a cortar com o chefe, já aprendeu a cortar couve fininha. Já aprendeu, já tá quase o olho fechado. 25 anos não, já são mais, é mais tempo já. 28, não é chefe que você tinha falado uma vez. 20, é, 90, vamos fazer a conta, vamos contar nos dedos. 90, 2000, 2010, 27. Sendo que assim, né, a gente na cozinha, eu gosto quando o pessoal me fala, quando alguém vem trabalhar comigo que fala assim, o que é que eu faço? Nossa. Ai, bate um desânimo já, né, porque não existe aquilo. Vamos lá, meu, é equipe. Cozinha não tem nem... Olha quem é o capitão, se aproxima de quem é o capitão daquele momento. E pergunta o que vai. Do dia e pergunta e vai. O chefe, na cozinha, mesmo tem um chefe de cozinha, mas assim, que é o responsável pela cozinha, mas todo mundo tem que saber fazer tudo? Olha, o ideal é que todo mundo saiba fazer alguma coisa. Então assim, você tá lá, tá soltando um prato e aí vem e canta um omelete. Tá. Tá, então, omelete mais fácil pra fazer. Então, a pessoa que tá chegando, já tem que tá aprendendo essas coisas. Entendi. Os pratos mais fáceis. As montagens de salada, os sanduíches. Porque é uma cozinha que você tem que ter de tudo, né, então você não tem aquela história de ficar, é... Ó, queira. Tá vendo? Só o que corta, só o que... Só o que corta, só um corta, só um isso, só um aquilo. Entendi. Então assim, a gente procura ter todas as pessoas trabalhando junto. Claro, cada um tem a sua função, mas todo mundo sabe fazer um pouco. Com certeza. Todo mundo tem que saber, porque um adoece e aí você fica descoberto. Entendi. Entendeu? Chefe, a cebola, ela pegou a corzinha do pimentão. Ela vai pegando a cor do pimentão e o sabor também do pimentão. E aí ela já tá boa? Mais um pouquinho junto à azeitona. Tá. É o tempo que a gente vai tirar o nosso bacalhau. Entendi. Pra dar aquela... Vamos olhar de novo. Então você viu que começou a amarelar a cebola? É porque ela tá quase pronta. Vai olhando o bacalhau. Porque o bacalhau, as postas são mais largas e ele tem que tá soltando bem. Isso. Não deixa soltar pra você mesmo, soltar pra não desmanchar muito na água quente. Fica ruim pra pegar depois, né, chefe? É, fica ruim. Deixa ele ficar mole. Olha como o chefe fez assim de puxar o pedacinho dele. O bacalhau tá querendo ir embora. Mas não deixa ele desfazer na panela. Não. Então aqui, ó. Aqui vai ficar a batata, que ela já tá quase no ponto. Tem alguns que já estão começando a quebrar. Desmanchar. Então mais um... Vou baixar aqui o fogo. Precisa tirar a água dela, chefe? Não. Só mais um pouquinho e a gente coa. A cebola você vai refogando separado. A cebola você vai... Simultaneamente você vai fazendo a cebola. Isso. Exatamente. Ô, chefe, temos cinco minutos. Vai rolar? Sim, claro. Amém. E senão a gente fica desesperado que não pode comer, né, chefe? Tem que enrolar o prato e a gente tem que comer. É, com certeza. Olha que lindo. Ah, chefe, ficou muito bom esse cheirinho mesmo do louro, sabe? Ele é o que predomina em tudo, né, chefe? É, ele predomina bem. Eu lembro da infância, que naquela época lá eu comia o arroz com o louro com feijão. Agora no meu feijão não tem louro. Não tem louro. Por que que não coloca louro? Pois é, vou falar pra minha avó. Minha avó que faz o meu feijão. Ah, é? É. Vovó, coloca o louro no... Tá esquecendo do louro de antigamente. É, vovó. Poxa vida. Sem louro não rola, né, chefe? Sem louro não. Ó. O que que nós vamos fazer aqui? Ó, olha aqui o que que o chefe vai fazer nesse bacalhau, pra você não perder o seu, que bacalhau não é algo que você pode ficar perdendo. Não, por favor. Para de loucura de querer perder bacalhau. Pelo amor de Deus. Deixa perder pra boca. Exatamente. Ah, você vai desmantelar ele aí junto? É, isso... Pessoa que não entende de cozinha é uma humilhação, né? Porque eu achei que ele ia voltar pra aquela água, que você ia tirar a água dali, ele ia voltar pra aquela panela. Não, ele não volta mais pra panela. Ai, chefe, isso que eu queria ver. Todo mundo me condena porque eu acho essa pele gostosinha. Pode deixar a pele, então? Pode, pode. Tá. Aliás, ele tem um monte de vitamina, chefe. Do bacalhau, você só desperdiça a cabeça porque você não conhece. Você não sabe o que que tem, se a cabeça é boa, né, chefe? Eu não conheço a cabeça de bota. Pode desperdiçar, claro, os espinhos também. Os espinhos também pode deixar embora, é. Pode deixar aí porque senão gruda na goela já era, né, chefe? E ele tem um espinho duro pra caramba. Sem estraga o Natal. Ó, vamos baixar aqui o fogo também, tá? Tá. Ele já tá no ponto. Já deu o que tinha que dar. Já deu o que tinha que dar. Enquanto o chefe vai despedaçando o bacalhau, eu vou te falar os endereços do chefe Raimundo. Avenida Lavandisca, número 365, em Moema. O telefone é o 5051-0313. Na Rua Vergueiro, 1661, no Paraíso. O telefone é o 2368-7753. Chefe Raimundo também tem outros endereços. Daqui a pouco eu vou passar pra você. Pra que você conheça todos os endereços do chefe Raimundo. Daqui a pouco tem outros endereços dele. Ah, tem na Rua Pamplona também, no número 83, que é nos Jardins. Número 3298-6605. Tem na Rua Araújo, 141 na República, que é o 2137-4622. Em alguns, vai ter... De Natal não tem almoço de Natal, né, chefe? Não. Vai ter ceia de Réveillon, né? É, ceia de Réveillon. Que já era também, já esgotou? Já, graças a Deus. Então eu não vou nem fazer propaganda de uma coisa que você passa à vontade. Melhor você ir conhecer nos dias tradicionais. O ano passado, a equipe da TV, eu acho que foi... Foi pra lá, né? A TV, eu tava no culto e foram pra lá. Foram pra lá. Deu tempo ainda de jantar. Se você quiser ir, você faz a sua reserva pro ano que vem. Isso. Pra 2018, pra 2019, né, chefe? Isso mesmo. Porque esse ano já era. Ah, mas vai ter o Dia dos Namorados, vai ter um monte de data. E tem um monte de coisa, não se preocupe. Não se preocupe, não. E os restaurantes estão abertos todos os dias, né, chefe? Isso, graças a Deus. De domingo a domingo, minha filha. Você que tá em casa, chama o pessoal pra ir lá, porque sempre tem gente lá pra te atender. E todos os restaurantes do Chef Raimundo são dentro de hotéis. O que significa que você tem uma comodidade pra estacionar. Não é de graça, não é estacionamento. Mas nenhum lugar é de graça mesmo. Então já faz parte do nosso show em São Paulo, né, chefe? Já. A diferença é que você não precisa andar, entendeu? Isso que é o melhor da festa. E a diferença é a comodidade, né? Desce na porta. Então, não precisa andar. Exatamente. Desce de salto alto na porta do restaurante, linda. Não precisa andar nessas calçadas buracadas da cidade. Não precisa pegar chuva. Não precisa pegar chuva, estragar o salto. Tudo certinho, cômodo. É tudo maravilha. Se você for lá na República, lá no centrão de São Paulo, da Rua Araújo, daí ainda tem um restaurante que tem um service maravilhoso, que é super legal. Tem um buffet. Tem um buffet lindo também. É, buffet maravilhoso. De sábado tem feijoada. De sábado, de quarta-feira, nós temos uma bela de uma feijoada. Quarta-feira eu não gosto de falar, chefe, porque eu tô aqui. Ah, é? É, melhor a gente falar uma coisa que dá. Quarta-feira você não pode, você tá longe, vai no sábado. Vai no sábado, exatamente. Mas em todos tem a feijoada. Em todos tem. Chefe, você começou a fazer de novo agora, nesse final de ano, os happy hour? Ou vai começar ainda? Eu vou começar. No mês de dezembro, chefe, sempre começa, tem os happy hour, aí você vai começar a entrar no ritmo da festa. Exatamente. Assim, né, tem um monte de coisas que restaurante, de hotel, ele proporciona, é chique você ir no final de tarde. É verdade. Né? Bater uma conversa, fazer um namorar também. E tem os restaurantes que tem happy hour lindos, né, chefe? Tem, exatamente. A cozinha já é combinada mesmo com o hotel. Combinada pra aquilo. O que o restaurante pede é muito legal, o que o hotel pede é muito legal. Exatamente. Ó, então aqui, eu baixei o fogo, tá? Pra gente dar uma mexida no bacalhau. Eu sempre acho que as panelas do chefe vão ser pequenas. Agora eu já nem falo mais, porque eu já sei que não vira lambança mesmo, mas eu falo, meu Deus, não vai caber. Então, isso aqui, a gente serve seis pessoas no restaurante. Certo. Então, assim, tem mesas que chegam e que as pessoas querem todos comerem o mesmo prato. Então, você já tem já as panelas. Já tem alguns pratos que são legais pra você. Isso, preparado. Mas aí, também tem aquela coisa, né? No restaurante, por obrigação, você tem que ter a ficha técnica do que você vai soltar. No menu, né? Isso. Tá. Exatamente. Então, aqui, ó. O que nós vamos fazer? Comer. Isso. Ainda não? Tá. Mais uma regadinha. Achei, já é bom esse cheiro. Já fez até que você não pôs muito azeite? Não. Tá. É só pra unir mesmo. Vamos falar no português. É pra unir, ó. A gente vai, ó. Bendito Gomes de Sá, hein, chefe? Esse era maravilhoso. Tem gente que a gente tem que agradecer por ter nascido, né? Então, esse era um cara perfeito, né? Esse era o cara. E ele vendeu a receita depois, né? Depois, porque ele já tava perto da... Batei nas caçuletas. É, já. A caçarola já ia pendurar. Não queria levar o caixão. Ainda bem, né, chefe? Não queria levar a receita com ele. Ainda bem, né? Ele vendeu pra um cozinheiro. Pessoa solidária. Fiz boita. Foi pro céu, chefe, com certeza. Aí já não posso garantir. Ah, tomara, né, chefe? Fez umas coisas boas. É. Aí eu já não posso te afirmar. Não dá nem pra afirmar, nem a favor, nem contra, né, chefe? Não, não. Eu que tô sendo positiva, né, chefe? É, então, vamos esperar, né? Vamos esperar. Um dia a gente se encontrar com ele e falar, puxa, ô Gomes... Que bom que você veio, que a gente fica feliz. Tu era o cara, né? Que bom que você tá aqui com a gente, que a gente tá feliz. Mas... Exatamente. A gente sabe pra onde vai, né, chefe? Mas... Eu creio. Não dá pra pensar, não dá pra... Não, não dá pra poder acertar por os outros, né? Não dá pra aceitar o senhor pelos outros. Não. Tem gente que a gente até gostaria, né, chefe? É, ah, e como, né? Não é, chefe? Tem gente que... A gente gostaria de colocar, como se estivesse num elevador, colocar todo mundo, toda a família, irmão, primo, tia, tio. Mas você olha, vou te falar, cada um tem que fazer a sua parte, viu? Você que tá em casa aí, aí meio na tava da beirada, achando que não sei pra que rumo eu pego, ah, todos os caminhos levam a Deus, vai nessa onda, todos os caminhos levam a Deus, pega o ônibus errado pra ver se você chega na sua casa. Vai chegar no céuzinho da boca da onça. Você pega o ônibus errado, você chega na sua casa? Você não chega. E como é que você acha que qualquer caminho vai levar pro senhor? Keila, aqui nós já temos. Vamos pegar o escorredor? Vamos. Tá aí? Como é que nós estamos de horário? Estamos faltando um minuto, chefe. Mas eu tô ouvindo aqui, você nem imagina. Então tá. Tô quase fazendo que nem eu fiz uma vez numa outra TV, tirando ponto. Então vai. Quando começa a falar muito, a gente tira o ponto, chefe. É. Mentira, que eu não faço com a Paula, porque a Paula é boazinha. Nem é comigo, né? Achou, chefe, o negócio? Não, né? Não, filha. Não, pastor, deixa eu achar aqui. Ah, tá bem aqui no fundo, chefe, peraí. Não, já foi. Já era? Já, vamos. Vamos que vamos. Tá vendo, Paula? Chefe, até você respeita a Paula, né? Com certeza. A chichinha branquinha, ela falou que falta dois minutos. Mas a Paulette é a minha truta. Não, tá aqui, ó. Já deu certo. Não rolou? Não precisou? Vamos lá? Ai, vamos lá. Pronto. Ah, então você não vai misturar? O quê? A batata? A batata é... Eu pensei que a batata fosse toda uma lambança ali no meio, chefe. Não, para. Isso já é espírito de loucura, já. Se você tá... Ah, gente. Que coisa chique, chefe. É, então. Ela é simples, porém ela tem uma receita bonita, né? Ela é simples, mas ela é fina. Não, chefe, falando sério. Porque tem alguns que fazem com camada da batata junto, não tem? Da batata, tem. Não é uma espécie de loucura, tá vendo como eu sei? Não, é o bacalhau, ele é enformado, tá? Com a batata por baixo. E o bacalhau em cima. Deixa eu virar pra cá, que tem uma etiquetona lá, chefe. Ah, tá. Assim vai ficar mais bonito. Vamos ver só o aro. Isso. Então, olha, foi feita uma caminha de... E se você não tem esse negocinho pra você fazer na sua casa, é só comprar que você é baratinho. É, mas também não precisa ficar se lastimando. Ai, meu Deus, e agora o que eu faço? Uma xícara já rola, né, chefe? Uma xícara já rola. Uma caminha de batatas. E agora o que eu faço? Lembrando a você que a batata, ela foi cozida na água que tinha azeite, louro. É. Entendeu? Pra ficar realmente com esse sabor diferenciado. Olha que lindo. Chefe, arrasou, hein? Ficou bonito. E saboroso, tá? E saboroso. Só não vai estar com tanto sal, porque eu já havia já me encarregado disso pro seu próprio bem. É, chefe, você tirou pro meu próprio bem o sal? Tirei pro seu próprio bem. Você me ama, né, chefe? É, não pode estar comendo tanto sal. Olha, gente, que bonito. Deixa eu pôr aqui, ó. Isso é melhor aqui, ó. É. Isso aí, você passa uma festa comemorativa com toda a família, comendo um bacalhau, e que você já tem aí a proteína, o carboidrato, já tá tudo junto e tudo de primeira. Não inventa a moda que não serve mais nada. Não inventa, exatamente. E umas lascas bonitas de bacalhau, cebola porrada. Olha que bonita. Já tirei uma lasca aqui, pra misturar com uma cebolicha. Gente do céu, que maravilha isso, hein? Olha. Peraí que a cebola tá pegando aqui, eu tô com medo de esco... Eu vou te falar, viu? Quero pegar um pedaço menor, mas não dá. Pronto, agora deu. Olha que bonito que tá. Olha que... Olha, você deixa ficar nesse ponto pra você tirar as lascas, porque senão ele começa a desfiar e esse não é o prato. Tem outro que você pode fazer o bacalhau desfiado. Não é o caso desse aqui, não. A cebolinha que foi pra baixo. Chefe, vou experimentar então, tá? Tá. Vamos lá experimentar essa delícia? Você que tá em casa, nós fizemos um bacalhau a Gomes de Sá, que você vai poder ver a receita no YouTube, no De Bem Receitas. E amanhã, às 9 horas da manhã, tem a reprise do De Bem com a Vida, pra você aprender com o Chef Raimundo a fazer essa delícia, pra diferenciar o teu Natal. Tenho certeza que você vai adorar. Já vou te falar o sabor.